Hoje de manhã, mais uma empresa de Iberaba foi alvo de uma ação criminosa. Um grupo de homens armados trocou tiros com o vigilante deste supermercado atacadista, no bairro Parque das Américas. Os bandidos queriam o cofre, mas fugiram sem levar dinheiro. O vigilante foi atingido no dedo e passa bem. As marcas dos tiros ficaram nessa parede de um dos escritórios. As portas de vidro também foram danificadas. O estabelecimento comercial tem várias câmeras de segurança. Elas inclusive registraram a ação dos criminosos por volta de 4h15 da madrugada. Nós procuramos a gerência aqui do atacado e varejo, mas por enquanto eles não querem comentar o caso. Essas imagens serão repassadas apenas para a polícia. Por causa de ações como esta, hoje, durante um seminário, o prefeito de Iberaba anunciou recursos do governo federal e municipal para investimento em tecnologia e inteligência em segurança pública. O projeto terá uma espécie de cinturão de segurança e contará com um sistema de radares com leitores de placas para facilitar a localização e identificação de veículos usados em crimes. Já temos assegurados 15 milhões do Ministério da Justiça. A Prefeitura já tinha disponibilizado e está disponibilizando 2 milhões de reais para investimento em tecnologia, CODIUB por trás de todo esse processo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, todos os órgãos, para que a gente possa, com inteligência e tecnologia, combater o crime. Não é com gente, com homens, apenas que a gente vai combater o crime na nossa cidade. É com inteligência e com tecnologia. A discussão sobre reforço na segurança pública em Iberaba teve início após a visita do ministro da Justiça Torquato Jardim, em agosto. O projeto envolve pontos estratégicos da cidade. O assunto ganhou ainda mais força após bandidos usarem explosivos e fuzis para atacar uma empresa de valores da cidade. Pelo menos 20 homens participaram da ação. Foram quase duas horas de tiroteio. Colocaram fogo em veículos e levaram todo o dinheiro da empresa. Na fuga, abandonaram seis carros blindados e sem placas e um caminhão com mais de 20 quilos de explosivos. Um mês após o roubo, o prédio ainda passa por reforma. O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar disse que logo após o ocorrido na empresa de valores, reforçou o policiamento preventivo e o armamento. Estamos fortalecendo o policiamento na madrugada, que é o horário onde essas ações criminosas são mais efetivadas. Algumas situações, como arrombamentos, ficam mais difíceis de estarem sendo contrapostas. É necessário um investimento por parte do estabelecimento em mecanismos, principalmente eletrônicos, eletroeletrônicos de segurança, para que a polícia possa ser avisada com mais rapidez possível e possam ser tomadas efetivas ações com relação ao combate e prevenção.